E aí, pessoal, eu sou o Bob. Eu sou o Renatinho. E a gente está aqui com o Billy! Puxa pra gente. Vou fazer uma maluquice aqui pra vocês. Tchau, tchau! 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 E aí 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 quiserem ver ela em review, em mais detalhes, tem o review dela, tem um vídeo mostrando a pedaleira lá no meu canal. Ótimo. Aliás, um não, são três vídeos, porque tem, inclusive, o módulo dois que, por acaso, não tá aqui hoje porque, assim, porque eu uso só, assim, outras coisas mais estranhas ainda que a gente não tem nem vai tocar hoje. Essa pedaleira, por exemplo, é que eu uso na estrada com o Erasmo Carlos e, cara, bicho, ela não só, ela supri todas as minhas necessidades de time, tem coisas assim que eu, sinceramente, nunca nem uso lá, tipo, pô, umas coisas que tem aqui que eu gosto, que são maneiras, mas, por exemplo, aqui, mas aqui não. É aqui, ó, Geiger Counter. Sabe esse cara, tá ligado? Beat Crusher. Opa, tem que ligar, né? É um pedal. Aí parece assim, parece uma distorção, um fã. Só que ele é um Beat Crusher, então ele tem uns pressões, você vai você vai comendo o som. Não é envelope, ele é um... É que tá alto para dedão, deixa eu descobrir. No clipe, no clipe. É, exatamente. É, tipo assim, ele vai comendo, degradando o seu som de uma fã. Depois até que no som, seu som, tipo assim, é até difícil de ser utilizado. Mas, tipo assim, obviamente, numa gig do Erasmo, assim, poucas gigs, na verdade, teriam muito lugar para ela, por isso que eu fiz o meu disco, porque eu quero usar umas coisas... Eu quis usar esse, né? Mas é legal que trouxe, traz muito ao lado da criatividade, né? Exato. E essa parte toda, os efeitos, eu acho que é muito importante, né? Boa. Eu penso exatamente assim, cara, sacou? Porque hoje em dia também tem muito... E eu não discordo, não acho assim... Ah, o som do drive, qual é o melhor som da distorção, do não sei o quê, e o fã, a ex-girmanha, a silicone, todas essas discussões, acho até que tem um lado positivo, porque você aprimora. Mas no fundo, no fundo, cara, tem caras que eu adoro, que tocam, mas tiram um som que na verdade, se você for isolar só aquele som, o som é um som esquisito, o som é tipo ruim, mas de uma forma criativa, bicho. É. Funciona no disco, é maneiro demais. Aquele disco do clipe, o primeiro disco do Paulinho Mosco, Vontade, que você estava falando. Nossa, muito bom. Então, o negócio engraçado, tem uma história que um dos melhores elogios que eu já recebi na vida, quando lançou... O primeiro single desse disco era uma música chamada Dinossauros, que aliás, foi um single que não funcionou muito pro disco. Acabou que a música Vontade, que é dar o nome ao disco, acabou rendendo mais. Mas, enfim, o primeiro single, quando saiu, tinha um solo, desculpe, tinha um solo de guitarra, que eu passava os captadores fora de fase, uma distorção tipo ruim, e fazia tipo um som de guitarra, sabe assim, com todo respeito, mas o pior som dos Beatles, por exemplo, eu sou muito fã de Beatles, mas Beatles gravava com um som ruim. É um som de lata. Um som de lata, e eu... Um somzinho assim, meio fã, meio ruim, e eu cheguei com esse single lá em casa, o Pablo Uranga, meu brother, ele estava lá, eu fui mostrar pra ele, e falei assim, cara, aí, pô, que boa, maneiro, e quando ele ouviu o som do solo, ele falou, pô, cara, eu queria ter coragem de gravar um som assim. Muito bom. pô, bicho, muito obrigado, é isso mesmo. Porque as vezes que o som ruim funciona, tem que ter coragem. É, também acho. É, também acho. É, também acho. Não existe som ruim, existe um contexto. Você conseguir colocar aquilo dentro de um contexto, pô, fica bom. dificilmente ia funcionar num solo do show do Metallica. Pois é. Mas, tipo, um negócio que é totalmente mais psicodélico, mais criativo, fica bom. Então, você vê, o próprio relatinho tocando me impressiona as vezes, não tem a sonoridade que ele tem um timbre de fãs excelente, que é a característica dele, mas, pô, poucas pessoas já viram um cara tocar com um delay, ele mexe, dá aquele negócio, igual você, essa pegada. Faz esteve de beijos. Opa, escolhendo o jogo, não viu ainda, não viu ainda. É, tô sentindo que não viu ainda, não viu ainda, escolhendo o jogo, ó. Qualidade. Qualidade. Tinha a manga. Renatinho, daquela escola que, tipo assim, vai fazer o leak fogo assim, ele vira que assim... É. Eu treino o leak. O leak na voz, é. O old school, né, cara? Aproveitando que você fez aí, puxa, a gente fez um episódio sobre a Jazzmaster, tá com uma aí que a gente tá vendo da Zagani. É. Conta essa guita aí pra gente, irmão, bela máquina, bela máquina. O Zagani, assim, eu sou suspeito pra falar porque, assim, eu sou brother dele e faço instrumentos com ele há muito tempo, desde a época, inclusive, que era M Zagani. Agora é N Zagani que ele juntou lá com o Tajima, lá o Tajima, enfim, como é que é o nome do cara? Esqueci o nome do N, eu esqueci o nome do N, quem é o N, mas enfim. Então, assim, eu tenho instrumento, pô, a minha tele azul que eu uso lá no Frejá, é antiga pra caramba e já fiz vários outros instrumentos com ele e eu acho ele, assim, super, hiper, é mega luthier e é maneiro, sabe o que é maneiro no Massa também? Além da competência e também dele ter umas madeiras top, não sei o que, é que, assim, essa aqui é uma Jazzmaster bastante standard, não tem nenhuma grande, incrível... Não fica escondendo o jogo, que esses captadores aí, meu irmão, não tem nada de jeito nenhum, é sembranca, é sembranca. Mas é que tá, eu vou dizer porque que eu troquei, na verdade, quando eu peguei ela com o Massa, originalmente, ele tinha o captador de Jazzmaster mesmo, mas como eu tava levando ela pra fazer os shows com o Erasmo e, assim, eu não gosto de ter muita troca no show, não sei o que, eu preferi botar o Rambunk nela e guardei os captadores de Jazzmaster, apesar de que não caracteriza o som tanto de um som tradicional de Jazzmaster, mas nas coisas mais pesadonas de show, de distorção, não sei o que, o Rambunk vem e a vantagem dessa Jazzmaster é que, assim, você bota pro braço, ela tem normalmente o som mais... Mas a vela dá, não sei o que, você bota pro agudo... E se você botar no meio, ela dá uma função pra tudo quanto é lado, então ela cobre o espectro de um show de muito melhor, é óbvio que, assim, podendo, assim, vou escolher, então essa música eu faço com a Jazzmaster, eu pego a Jazzmaster mais tradicional, essa aqui faz Rambunk, pega uma Les Faux, mas no show é mais pau dentro, vambora, sabe, então tem que ter uma mais multifuncional, eu ia falar que foi a minha única alteração, mas não foi não, eu troquei a ponte também, mas isso foi uma coisa que na época que eu peguei e eu descobri, enfim, por uma questão dessas coisas online, tipo assim, a primeira coisa que apareceu assim, cinco coisas que você tem que fazer pra melhorar a sua Jazzmaster, e a primeira coisa que eu falava era na ponte, e eu, cara, eu juro pra você, eu tinha uma ponte também de Jazzmaster tradicional, e eu sentia exatamente esses problemas, a Jazzmaster, não sei como é exatamente a mecânica dela aqui, mas ela era uma ponte que era muito viva, ela fazia tem, tem, eu ouvia a mola, ela dava tipo um reverber, tocava qualquer coisa, ficava dando, sabe, aí eu saquei essa ponte aqui da Master, enfim, o cavalete, a ponte e tal, troquei tudo, e aí, cara, minha vida mudou, tá tudo certo, bom pra caramba, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho muita invenção nela, porque todas as outras guitarras que o Master fez pra mim, meu Deus do céu, cara, eu já inventei tanta coisa, você vê, essa guitarra não tem nem kill switch, bicho, não tem o kill switch, não tem, tem dois botões só, você poderia fazer em cima, você poderia fazer assim, abaixar o volume todo e usar na chave ela, mas essa chave também é ruim pra fazer kill switch isso aqui, fazer isso aqui, até dá pra fazer, porque na verdade isso não precisa fazer um modificação, só botar assim, mas aqui, tem que botar um tipo assim pra funcionar, mas o que eu digo, o lance que o Master é incrível, é que assim, eu não vou nem ficar falando todas as minhas guitarras não, porque isso vai demorar tempo pra caramba, eu quero dizer 10 anos, é muita, é muita, muita máquina junto ali, mas eu digo assim, o lance que ele, a minha tele que eu fiz a branca, que eu fiz agora, essa última, que eu uso lá no Frejá Direto, inventei umas coisas, evitei aquela coisa pra ela ser meio sparkle de branco, porque aquela coisa, guitarrista tá no show, bota uma roupa preta, fica naquele canto do palco ali com pouca luz, eu falei, pelo menos a minha guitarra vai ser branca e sparkle, sacou? aí eu descobri, pedi pra ele fazia, ele falou assim, mas sparkle, não existe sparkle, nem branco, nem preto, eu não sabia, cara, cara, mas aí ele deu um jeito, ele inventou uma mistura lá, ele inventou... branco, com prata e saiu, cara, ele não sei como é que ele fez, eu sei que ele falou, vou dar um jeito, e o Bind, eu falei, eu queria o Bind em dourado, porque as partes de metal, não sei o que, eram todas douradas, os captadores eram TV Jones, eram dourados, não sei o que, aí ele falou assim, cara, Bind em dourado, não existe, aí ele trabalha na Tajima também, ele foi na China, procura na China, não tem Bind em dourado, cara, ele deu um jeito, ele inventou, ele fez um Bind em dourado, em resumo, eu invento um negócio, falei, Zaga, eu quero que você faça isso e esse, ele, pô, mas isso, isso não existe, isso não tem, cara, ele dá um jeito, ele faz, eu acho que essa é a grande, inclusive, vantagem de você fazer um instrumento custom, bicho, não é custom, tem que ser um negócio teu, cara, se você pegar um defô dele, que tá pronto lá, já vai ser um puta instrumento, bem feito pra caramba, então tá tudo certo, eu não me arrependeria nem um pouco de pegar, mas eu digo assim, já que vai fazer um custom, inventa mais mal do que isso, é, muito bom, então, vamos querer ouvir aí, essa guitarra em ação, grandão, com essa mega máquina pedaleira aqui, só pra todo mundo ver o sinal, tamo ligando dois super reverme aqui, tá alto, pra chuchu aí, e vocês vão curtir esse som em casa, em estéreo, segura! E aí Se inscreva no canal 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 E aí